Olá pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Jefferson, nós estamos aqui na nossa aula de estudos amazônicos e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história da nossa cidade, tá? Eu vou colocar aqui para vocês um pouco sobre como é, como a gente conhece Bragança, tá? Claro que não é tudo, porque nós temos aí muita coisa para falar de Bragança, né? E aí nós temos justamente alguns aspectos que a gente deve conhecer, que às vezes a gente mora em Bragança e não sabe, a gente não conhece a nossa origem, tá? Então eu trago para vocês um texto que eu peguei justamente de alguns documentos, de alguns textos, tá? E organizei para vocês em duas páginas, tá bom? Então veja bem, nós temos aqui alguns aspectos que vocês vão ter esse material aqui no grupo de vocês em PDF, tá bom? Eu vou colocar para vocês depois, beleza? Então veja bem, está aparecendo para vocês aí o histórico do município de Bragança, tá bom? Como foi que surgiu, tá? Olha só. Aí o que acontece? Você está vendo justamente a nossa orla, né? Quem já foi lá na orla hoje, né? Hoje não, esses dias, tá? Sempre quando se fala em Bragança, por aí por fora a gente encontra justamente essas imagens, tá? Mas como foi que Bragança surgiu, pessoal? Nesse texto está mostrando para vocês basicamente uma breve história do povo de Bragança, ou então do surgimento de Bragança. Originalmente, o território onde hoje nós temos como Bragança foi habitado pelos índios da tribo de Pinambá, da etnia Caeté, né? Por isso que nós temos aí o rio Caeté, né? O lugar, ele foi o polo inicial da ocupação europeia na Amazônia. Mas quem foram os primeiros a entrarem na nossa região? Não foram os portugueses. Documentos do século XVII, 1613, registram justamente a chegada, tá? Dos franceses, liderado por Daniel Latosche, né? O que ele era conhecido como Senhor de La Lavandier, né? Que é um título de nobre que a gente tinha naquela época. Ele foi justamente com as suas quadras os primeiros a entrarem pelo rio, onde hoje é o rio Caeté, em 8 de julho de 1613. Por isso que data, que essa data é justamente o aniversário do nosso município, que foi o que marca a entrada do europeu aqui nessa região. Quando ainda era habitada pela nação do Pinambá, como vocês estão vendo aqui, né? Então, o que acontece? Bragança começa justamente a ser habitada por outros, outras pessoas que não eram indígenas, pelos europeus, a partir dessa data. O Daniel Latosche, ele veio em uma esquada do Maranhão, né? Havia nessa época, pessoal, justamente um conflito entre portugueses e maranhenses. E Daniel Latosche, ele foi um dos caras aí que também entraram no Maranhão, fundaram a cidade de São Luís, ok? E de lá ele foi expulso, juntamente com os seus compatriotas, né? Com os outros franceses, e eles vieram pra cá, pra essa região que já tinham conhecimento também, né? E entraram no rio Caeté, onde hoje é conhecido como rio Caeté, ok? Os franceses tentaram organizar o primeiro núcleo de colonização depois que eles foram expulsos do Maranhão, tá? Aqui na região do Caeté. Caeté, como vocês estão vendo aqui no texto, tá? É a junção, né? É um termo tupi dessa época, que significa mato bom ou mato verdadeiro, aí na linguagem dos nativos, ok? Inicialmente, eles tiveram os primeiros contatos com os indígenas, uns contatos amistosos, inclusive contaram com o apoio desses indígenas aí. E logo em seguida, em 1622, as tropas portuguesas acabaram expulsando eles daqui também, estabelecendo núcleos de colonização, né? Aqui na região. Quer dizer que os primeiros a entrarem aqui, onde hoje é Bragança, seriam justamente os franceses, em 1613, tá? Em 1634, como está aqui no texto que vocês estão vendo aí, tá? Foi fundado o povoado Souza de Caeté. Ainda não era município, tá bom? Para facilitar o comércio, a comunicação do comércio com a capital Belém. Antes, pessoal, a sede daqui de Bragança, né? Antes, a sede não era aqui onde está o centro comercial, era do outro lado do rio. Lá na chamada onde hoje é a Vila Que Era. Já ouviram falar da Vila Que Era? Por que esse nome Vila Que Era? Porque antes era a Vila Que Era Bragança. E aí ficou conhecida como Vila Que Era. Para facilitar a comunicação, né? Porque tinha que atravessar o rio, eles trouxeram o centro de Bragança, né? O núcleo de Bragança para esse lado, para a margem direita do rio Caeté. Ok? Como diz aqui no texto, olha. Porém, para facilitar... Vem aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Porém, para facilitar a comunicação do comércio com a capital Belém, a cidade foi transferida para outra margem do rio. Então, quer dizer que Bragança começou lá na Vila Que Era. É o início da nossa história lá, tá? Transformando o local de fundação na Vila Que Era. E mais tarde, em 1854, o decreto da coroa portuguesa criou o município de Bragança. Galera, é aí que tem as contropências, né? Tem gente que defende que Bragança tem 407 anos porque eles conferem desde 1613. Mas nos documentos oficiais, o município mesmo de Bragança foi fundado em 1854, já no século XIX. Mas isso daí é só uma questão histórica e cultural também, né? O próprio povo de Bragança mesmo considera que Bragança foi criada em 1613, né? Mas, oficialmente, você tem um decreto da coroa portuguesa que cria o município somente dois séculos depois, né? 200 anos depois, tá? Então, assim surgiu a cidade de Bragança, teria surgido justamente a história de Bragança nesse momento, tá? Então, quer dizer, pessoal, que aqui em Bragança, nós temos a origem, vamos dizer assim, com a chegada dos franceses e depois as tropas coloniais portuguesas acabaram expulsando porque aqui era um território essencialmente português, tá? Da mesma forma que aconteceu lá no Maranhão, eles acabaram sendo expulsos aqui da nossa região. E aí, quando se fala em turismo, que vocês vão ver esse texto lá também, né? A gente sempre fala das praias, das pousadas, né? Enfim, deixa eu ver o que mais a gente pode falar dos campos, né? Quem nunca ouviu falar da Ilha do Canela aqui em Bragança, né? Tem gente que já foi também. Enfim, Bragança tem muita área turística aqui nesse momento. Como patrimônio histórico, nós temos muitos prédios históricos aqui, muito semelhantes com Belém e muito semelhantes com Portugal também, né? Porque foi uma, digamos assim, uma sequência, né? Belém, quando ela passou por uma reformulação, uma reurbanização, se baseou no estilo arquitetônico português, né? O estilo arquitetônico europeu. E, de certa maneira, essa influência chegou até Bragança também, com esses prédios antigos aí que vocês já viram aí pelas ruas, tá? E aí nós temos também as igrejas antigas, como a igreja de São Benedito, que é uma das mais antigas do Pará, tá? Ela foi criada. Antigamente, a igreja de São Benedito não era essa azulzinha aqui, não. Vocês sabiam disso? A igreja de São Benedito não era aquela perto da hora, não. Qual era a igreja? Quem é que sabe aí dizer? Hã? Não, não era esse prédio aqui, a igreja de São Benedito. Essa igreja, ela foi criada pelos, foi construída pelos escravos, né? Mas, antes, a igreja de São Benedito era aquela lá do centro, da matriz, essa daqui, né? Depois, de acordo, depois de um acordo com a igreja, com a constituição do catolicismo, eles acabaram trocando o prédio aí, tá? E transformando essa igreja como a igreja de São Benedito, tá? Então, quer dizer que nós temos aí muitos prédios antigos que relembram aí, na época colonial de Bragança, né? O Coreto, quem nunca foi no Coreto aqui lá, lá perto da hora também, né? O Liceu de Música, Mercado Municipal, são todos que remontam da época quando Bragança ainda fazia parte da colonização, da colônia portuguesa aqui, tá? Então, veja bem, pessoal, nós temos esse texto pra vocês, eu não vou falar todo ele, porque vocês precisam ler também, tá? E aí, nós temos a questão da turística e assim por diante, tá? O que é que eu quero que vocês façam, meninos? Leiam esse conteúdo, leiam esse conteúdo, e quando for na próxima aula, tá? A gente vai fazer uma atividade sobre o nosso município. Eu vou trazer um outro material sobre o nosso município de Bragança, tá? Eu trouxe esse pequeno texto que é pra vocês se familiarizarem com a história, né? Com as características, nós vamos ter uma atividade, tá? Assim que nós terminarmos aqui essa primeira parte do município de Bragança. A gente ainda vai falar um pouquinho mais da cultura, ainda vai falar um pouquinho mais da Marujada, tá? Eu só tô trazendo o aspecto histórico aqui de Bragança, tá? Que surgiu aí com os franceses, depois foi ocupado pelos portugueses aqui. Tá bom, meninos? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais do nosso município com outros aspectos agora culturais, tá bom, galera? Nos vemos aí na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.